Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KFREGUDU, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez uma GVG que eu tive muita, muita, mas muita sorte mesmo no Clash of Clans, vou mostrar aqui para vocês, foi vitória, aonde o que aconteceu, esse cara aqui é CV9, vou dar uma mostrada aqui para vocês, aqui é o CV9, só não sei se ele está full CV9, o que acontece, eu pensei assim, eu estava com minhas tropas de farm, a arqueira dele está level 16, eu pensei assim, cara, eu vou ter que entrar nesse cara aqui, eu já estava cansado, eu falei, mano, eu só vou rodear aqui onde é que dá para soltar os soldados, Então vocês vão perceber que eu comecei soltando soldados aqui pela direita e também aqui pela esquerda, eu não prestei atenção no layout da Vila do Car, que tinha essas ex-bestas aqui, eu não fiz análise nem nada, eu vi que ele tinha bastante canhão fora da base, defesa fora da base, uma base daquelas bem largas assim, E a cagada dele foi que ele colocou todos os anti-aéreos aqui dentro, né, eu pensei assim, cara, o que eu tenho que fazer nesse tipo de base aqui, entrar e bater nele com, é, comer ao redor da base dele, né, então o que eu fiz, eu vou soltar as 3 pecas aqui, vou soltar o rei bárbaro do outro lado, tá, eu não sabia se elas iam para cima ou para baixo, etc, né, o rei bárbaro eu soltei ali, aí eu fui soltando os magos, eu meio que dei uma percebida que os anti-aéreos estavam tudo aqui, para dentro, então eu pude soltar uma curadora nas pecas aqui embaixo e outra curadora lá em cima, para direcionar o rei bárbaro lá acima, né, o que aconteceu, eu soltei o, eu soltei aqui os magos, tá, e aqui saiu o castelo de clã dele, né, aí eu pensei assim, eu tenho um castelo aqui, eu não lembrava o que tinha dentro do meu castelo, eu soltei o veneninho aqui, bem básico, né, e já soltei aqui o castelo de clã, né, que, cara, saiu muito mago aqui e eles acabam exterminando esse dragão, de contrapartida, lá em cima, eu saquei meus dois dragões que eu tinha levado aqui, tá, e daí eu pensei assim, cara, vai tudo morrer e vai dar ruim, né, mas não, acabou dando, tipo, uma sorte enorme, porque os magos quebraram essa mureta aqui e ficaram quebrando as defesas aqui, ó, e, tipo, até que deu boa, né, ele não tinha nenhum morteiro, sabe, os morteiros não, sei lá porque que não, acabaram não pegando aqui, só depois que acabou fodendo tudo, e nisso os dragões vieram aqui e aqui embaixo estava sendo destruído, a X-Besta ficou focando só nas pecas que estavam sendo curadas ali, né, e isso eu achei muita, muita sorte, na verdade, eu até usei um feitiço de cura aqui pra ver o que acontecia e já tinha soltado todos os feitiços de fúria, e eu pensei assim, ah, vou guardar, não vou, mas enfim, eu só tinha que fazer 50%, aí eu comecei a olhar no meu celular e falei, caramba, cara, fiz 75%, sério, e nisso eu indo, tipo, trabalhar, né, eu falei, caramba, cara, um ataque que não era pra ter sido feito dessa maneira, acabou dando certo, né, aí no final aqui ficou sem defesa, destruiu o castelo, o CV do cá, essas porcarias, essas caverninhas do demônio ali, e sobrou um mago de castelo aqui perdido, tá, aqui, ó, sobrou dois magos, na verdade, porque a X-Besta, ela estava atacando o rei bárbaro e foi atacar aqui a Peca, não sei porquê, né, aí o maguinho aqui começou a subir, e a X-Besta começou a ser espancada pelo mago ali, né, como vocês podem observar aí na foto, no vídeo. Aí, cara, ganhei na sorte, eu fiquei muito de cara, falei, caramba, cara, dei PT no cara CV9 com tropa que eu tô usando pra farmar, tipo, foi muita cagada, se fosse com um monte de corredor, muito, 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 provavelmente, não tinha feito esse estrago que fez aqui, certo? Então, cara, foi muito sorte, esse, essa PT aqui, né, ter dado 100% neles, e daí eu já tinha atacado aqui, o, um CV fraco pra caramba, tá, acho que é um CV6, que tá aqui, é um 5, nem lembro o que se vê, mas acho que é um 5 que tá aqui, bem podre mesmo, assim, sem nada maximizado, porque eu pensei assim, cara, não deu tempo, eu esqueci, quase, até caleça de VG, essa daqui eu vou deixar mais rápido, tá, e de, né, porque eu tinha que gastar tropa, só que daí, como eu esqueci, por isso que eu consegui fazer aquele ataque 100% no CV9. Foi mais sorte, sei lá, cara, as tropas foram meio, meio, quando você quer que a tropa faça certo, beleza, aí quando você se preocupa em fazer o ataque, planeja, onde você vai entrar, etc, nunca funciona, né, aí quando você ataca, assim, de qualquer jeito, as tropas, você consegue dar 100%, e graças a essa vitória, a gente conseguiu aí fazer PT no pessoal, e o resultado da guerra aí, vocês estão vendo agora. Foi muita sorte, tá, eu acho bem, sendo bem sincero, assim, foi muita cagada, sei lá, mas acho que é isso, então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, se você já usou alguma estratégia, assim, comente aí, né, abaixo nos comentários, porque, cara, é muita, muita, muita cagada, entendeu, acontecer, dar 100% no, eu, pelo menos, assim, com umas tropas bem nada a ver, sendo que eu, geralmente, taco tropas de, de corredor, vocês não veem os outros replays das outras guerras, mas, cara, eu sempre uso tropa de corredor, e sempre dá problema, tá, sempre dá problema, porque, geralmente, é, os corredores, cara, eles acabam morrendo, seja pra qualquer tipo de defesa, ou, principalmente, por aqueles esqueletinhos do inferno, né, aquelas armadilhas, mas, enfim, era isso, se você assistiu até aqui, obrigado, um forte abraço pra todo mundo, clique em se inscrever no canal, me sigam no Instagram, no Facebook também, até o próximo vídeo, e foi!